A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar A Companhia Italo-França e Conexão Rossi Video Produções tem a honra de apresentar